E aí Maros, tudo bem com vocês? Aqui é o Fatish, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, deixa eu ver aqui só se eu fiz, beleza Tava preocupado se eu tinha montado tese, se eu fosse fã de tese, eles estariam tarem ver... Ia dar ruim, não é muito bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui com BitCop, esse jogo cheio de referências dos anos 80 Hoje nós somos um policial de rua É muito bom o jogo, se você não viu o último vídeo, entra aí no canal, confere Se você viu, se você quer que isso aqui vire uma série que continue, que eu trago com frequência até o final Taca o dedo nesse like, compartilha o vídeo Lembrando, essa série tem dublagem, o jogo tá 100% em português E é muito divertido, jovens! Então vambora, continuar aqui, hoje é o segundo dia É nóis, eu preciso... Precisa rotar pra começar a fazer as dublagens Mas não tá vindo, então vambora, vamos só jogar Segundo dia de patrulha, vamos ver o que acontece Nós temos que... Nossa, muito bom Delegacia de polícia Dia 2, Chaninho, Chaninho... Chaninho, Chaninho? É, eu deixo algum meme com gato Atenção! Bom dia, chefe! Bom dia! É um bom dia porque eu afoguei o ganso ontem à noite Afoguei o ganso, amigo Não tem nada melhor pra comentar não, seu imbecil Do que você tá falando? Sobre o Mike Banha, seu escroto insensível Meu escroto tá bem sensível, na verdade Nossa, que maluco otário Especialmente sua avó da esquerda Você é um babaca cortês Eu devia 50 pratas pro Mike Banha O que eu faço com isso agora? Manda pra nós Ah, como se você fosse devolver para ele Devolvi para a família dele Vou pensar Calei a boca, isso é sério Nosso amigo foi morto Não podemos deixar isso passar Vários dos nossos rapazes estão trabalhando no caos O Kelly quase não saiu vivo Ele enganou o destino Vai se fuder, otário Eu vi o Mike morrer Tá bem, chega! Hora da reunião Tô de olho em você, Kelly Se escorregar de novo, já era Mesmo que você seja um dos nossos E ninguém vai te ajudar Oh, my... Olha aqui, olha o Mike Banha Agora que eu vi o Mike Banha, tem uma foto dele Tem os italianos na confusão E poderosas gangues negras Você tem que botar as duas sob controle Pra eu ouvir o mínimo possível sobre elas Se pisar nos calos de uma, vai ajudar a outra Então toma cuidado com as suas promessas Sei como funciona, chefe Bom, pegue seus blocos de anotações Tá ouvindo, Kelly? Sim, sim Você hoje vai trazer no mínimo cinco multas De estacionamento O período de tolerância acabou pra você A caçada começa agora, não literalmente Deixa comigo Veremos Às vezes quando dá merda Não dá tempo nem de dar uma mijada E se você dobrar a cota Vai ter um pequeno bônus no seu salário Então vai trabalhar Beleza então, meus queridos Vamos lá patrulhar Tem um cara dormindo na mesa Não, a zona Vendo a nossa patrulha A gente tem que dar cinco multas de estacionamento A gente tem que manter Kelly, não vamos ficar aqui por muito tempo Se é que me entende Vai que enfia uma bala na sua cabeça Espertinho você Fora daqui, caralho Que brabeza é essa? Se você cansar, sempre dá pra fazer o que o Jackson fez Ou seja Tava recebendo problemas dos italianos E acabou vazando pro estrangeiro A rua oferece muitas oportunidades Mas essa conversa nunca aconteceu Você pode se mandar também Já tô de carro Vou descobrir quem matou o Mike Banha Melhor você ficar fora disso Vamos pegar umas rosquinhas Pra variar seus rolhos de posto Talvez você precise dar dois cliques pra correr Quando acontecer algo E as algemas Lembre que não precisa fazer tudo O tempo é curto, cara Até mais Até mais Imbecis Bom, então 421 em serviço Não se esqueça da meta de multas Tenha um bom dia 421 Bom, falando em meta de multas A gente já tem uma multa aqui, né amigão Porque esse cara aqui tá numa região Que não pode estacionar Estacionamento, rapaz Emitida por QL Distintivo 421 Vambora Cadê? Vamos chamar o guincho, vai Chama o guincho pra esse babaca aqui Então beleza A gente hoje tem que dar algumas multas O guincho já tá vindo? O guincho ou não? Ah tá Tinha que colocar 421 escuta Central, preciso do guincho 615 Retransmitendo Copiado Guincho a caminho Bem, alguém já chegou ali Ele vai levar aquele carro A gente vai conferindo todos os outros 421, aqui é a central Reportaram um roubo no Adamski Opa Pega ali Pega Ah Você está preso? Oh my Não aguardo a central Preciso de uma viatura pra buscar um infrator Entendido Viatura a caminho Então beleza A viatura já veio Já buscaram A gente já pegou Já pegamos um criminoso já Mas a gente precisa dar multa, velho Aparentemente o bagulho aqui fica louco Aquele filho da lavanderia Estragou a minha camisa de novo Vamos verificar o parquímetro dele aqui Tem 10 minutos ainda E esse aqui Verifica o parquímetro desse otário aqui 25 minutos Beleza A vanha que tá mais próxima, né De acabar o tempo dela Não me entenda com os mamamia Ué Por que que isso aqui não Esse cara aqui não fez nada de errado até onde eu tô vendo, né Não Esse aqui Esse aqui tem parquímetro 15 minutos Beleza Vamos olhando Algum deles vai ter que tá zoado, né Opa Esse aqui eu vou multar Inspirou o tempo no parquímetro Estacionamento Emitir distintivo Chama Chama o guincho E ir pra esse carro Beleza Ele já tá vindo Central Preciso do guincho no 627 Esse carinha aqui tá indo embora Beleza Uma rosquinha E aí queridão Pode me ajudar O que posso fazer por você Eu perdi minha carteira por aqui Não me enxergo muito bem, tá legal Pode me ajudar a procurar É claro Esse aqui já 421 Seu amigo tá esperando no Rick Ele quer conversar sobre alguma coisa Valeu por me avisar Eu já tô indo pra lá Quem pode ser Nova nota Tá bom, a carteira do cidadão tá aqui Tá aqui, querido Aqui tá sua carteira Muito obrigado Vambora Verificar Esse cara aqui também não fez nada de errado, né Apesar de ter cantado o pneu pra estacionar aqui Ah, já entendi Olha pra esse carro aqui Dá pra verificar o pneu dele Ah, nossa Dá pra multar Não dá pra verificar o pneu Que estranho Ah, ainda não me ensinaram essa função, né Provavelmente Então, o cara tá no Rick Mas o problema é que eu não tenho onde Eu não lembro onde é que é o Rick Nossa, uma hora Esse aqui não vai tão cedo Aquele carinha ali tá indo embora agora Beleza Cara, o Rick Bom, é bom Eu sempre dando uma olhada Oh, merda Uma aterista voltou Vou deixar ele ir Pior que tinha até alguma merda ali A van tá aqui também Por enquanto tá tranquilo Opa Tá tranquilo meu ovo Multar Estacionamento Emitida por mim Distintivo Vambora Já multei Já chamei o guincho Filho É a lanchonete do lado da igreja Tem uma lanchonete do lado da igreja Entendi da caminho Vai depressa Tá, então Ei Ei 哎 Ih, rapaz O morto foi embora com a multa, mano Deu ruim, hein 421 Responda 421 Tem um presunto no beco Dá um jeito nele E o incidente da Moonwalk Alarme falso O corpo tem mais prioridade Sei não Ele não vai a lugar nenhum Qual que é o beco Aquele que tá juntando uma multidão Se mexe Mas é caminho Gente, começou a acontecer muita coisa Esse é o beco, não é? Não é o beco, gente E aí, guardinha? Fala aí, ceboso Pera aí Aqui, aqui, aqui Valeu, valeu, valeu Falou Quem achou a vítima? Eu Quando? Uns minutos atrás Perguntar sobre o assassino, perguntar sobre a vítima Você viu o assassino? Não, só o corpo Isso é horrível Você reconhece a vítima? Não, não sei quem é Alguém muito azarado Preciso das suas informações, fazer mais algumas perguntas Se você diz Ela me passou as informações dela Bom dia, meu nome é Kelly, você viu algum suspeito? Não, não sei de nada Houve um assassinato Sempre disse que acabaria assim O que? Primeiro foi o Vietnã, depois Nixon E agora? O que eu tô perguntando é se você viu algum comportamento estranho Como assim? Tipo estranho Que nem você? Deixa passar isso aí, obrigado pelo seu tempo Tchau Tchau Tem mais um carinha Eu sou o Priscil Kelly, preciso fazer algumas perguntas Sobre o corpo a dois metros de você Recém cheguei aqui, queria mesmo saber o que tá acontecendo Ou eu me livro dele ou sento o cacetete Houve um homicídio, como você pode ver Como você sabe que foi homicídio? Temos motivos para suspeitar De qualquer forma, não sei de nada E se você não tem mais nada pra dizer, sai daqui Eu fico onde eu quiser Não torne a situação mais difícil do que ela já é Relo em mim pra você ver, desgraçado Claro Se livrar dele Vamos se livrar dele Você tá no meu caminho e tá me irritando Ah, durão, hein? Aham Quer que eu te prenda como um mandingo? Como se estivesse colhões pra isso Tá vendo essas chaves? Eu vou arranhar minha cara com elas E você vai aparecer num uniforme laranja por agressão Seu canalha doente Se arranhar, deixar passar, vai Você não vale a pena Maricas Central, aqui é a 421 Confirma que parece um homicídio Mandei um legista com a equipe Entendido Vou mandar uma equipe pra investigar Criminoso, testemunhas Nada Entendido Repassando Beleza A equipe de investigação tá aqui Eles analisaram o cenário do crime Eles levaram o corpo Uma hora Ah Eu perdi uma hora por causa dessa brincadeira? É sério? Legal, legal Nice Ainda vivo, Kelly? Tô fazendo o meu trabalho Você devia fazer o seu também Pelo menos nós estamos indo atrás, merdinhos Vai catar um cadáver então, já que é isso que você gosta Descobriu alguma coisa? James Brown, 43 anos Ele tinha alguma coisa com ele? Tava limpo, tinha uma carteira, dá uma olhada Mais alguma coisa? Testemunhas? Ninguém sabe de nada Negócio de sempre Vou dar uma olhada pra ele Esse é o meu trabalho Vai cuidar dos parquímetros Então toma cuidado onde estaciona Babaca Tenha cuidado se o senador não gosta que ferrem com ele Como assim? Cês conhecem? Dá pra dizer que sim Devolve o que você pegou e não vamos ter problemas Eu não tô com a porra dos diamantes, brother Não se trata de joias Não que você não tenha o que devolver Então o quê? Você sabe o que pegou Ah, vai tomar no seu cu Lembra Devolve o que pegou Mais uma, 4, 2, 1 Lembre-se de todas as tarefas diárias Eu sei, eu sei Agora para de mexer o saco O tempo voa, né não? Aqui, ó Isso aqui deu sorte já Já peguei uma multinha Easy peasy Estacionamento É emitida por mim No meu distintivo Pode chamar o guincho pra ele aqui Pra ele aprender que não é aqui Que lugar que você estaciona Passou no Lui, gorda A gente tem que conversar Sobre o que aconteceu É importante Vou ver Talvez eu apareça Bom, eu só tenho mais uma multa Mais uma meta de multa Então segura um pouquinho aí, ô Lui Verificar parquímetro Beleza Já pegamos a nossa última multa aqui Estacionamento É emitida por mim Meu distintivo Pode colocar aqui a multinha Beleza Cansei Diga 421 Meta de multas preenchidas Copiado Bom trabalho Melhor a gente não receber nenhuma queixa Não precisa perder o sono por isso Eu fiz boas multas Beleza Deixa eu chamar o guincho pra esse cara aqui também 421 Eu preciso do guincho Copiado Guincho a caminho Então vamos no Lui Bom dia Não tá tão bom Sim, meus pêsames Esta vizinhança Tá ficando cada vez pior Tudo por causa dessa criolada Desculpe pelo racismo, tá É o jogo Desencana Pô, vamos se divertir Eu vou pegar esse filho da puta Pode contar com a família Tataglia Isso é problema da polícia Podemos lidar com eles juntos Não Só precisamos de provas Alguma coisa vai aparecer Sempre teve um monte de italiano na força policial E é importante meter uma prisão nesses pretos Você devia fixar na loja de penhores, seu guarda Dá pra ver que tem alguma coisa errada de longe Cara, todo mundo fala dessa loja de penhores Eu vou meter mais uma multa nesse aqui Só pra largar o mundo Ser otário Pode vir o guincho aqui Bora que o guincho ainda vai me retirar dinheiro Essa bagaça aqui Então vambora Então vamos indo Esse cara aqui tá suave Então beleza Eu preciso Vamos passar na loja Ah, loja de penhores Velho Mandou eu ir na loja de penhores Vamos lá, não custa, né Vamos olhar nos parquímetros enquanto isso Puta, vai dar pra meter as 10 multas Estacionamento, emitivo e distintivo Vambora Já chamo o guincho pra ganhar aquele bônusinho de dinheiro Olha aqui, ó Bobão, 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 bobão Pode já multar Estacionar no lugar proibido Vambora Já pode chamar o guincho também Ah, não pode chamar o guincho pra esse aqui? É porque o guincho tá pegando o outro, né Seu guarda, eu preciso de ajuda O que aconteceu? Minha gata sumiu Suzy Ela é toda preta Ninguém quer me ajudar Garota, eu tô do serviço Mas por favor Tá bom, tá bom Onde que eu procuro? Pode perguntar na pizzaria Eles não me deixam entrar Alguém viu ela ali Tá legal, vou lá perguntar Steve, Steve, eu vou esperar O Ramino tá indo lá na loja de penhores Vamos ver o que o italiano sabe desse gato, né Olha aqui, ó Mais um idiota Caraca, é muito fácil multar a galera aqui, mano Ninguém sabe estacionar o bagulho no lugar certo nessa cidade Chama o guincho, vai Guincho Guincho é dinheiro Vambora Beleza, tá vindo o guincho a caminho A gente vai passar aqui no Lui A polícia de volta ao nosso humilde restaurante Tá mais quieto hoje Sentimos por ontem Valeu, eu tenho um caso Eu tô procurando uma gata Uma gata Aqui Ela foi vista aqui Talvez aqui não Tá bom, já chega, Dioguinhos Uma gata presa Suzy Ela tá por aqui, porra O que deu em você? A gata tá dormindo na caixa Do lado da janela Ótimo Devolve pra garota quando ela entrar, por favor É claro, seu guarda Tá, tá, Di É essa gata aqui, não é? Tá entendendo Por que ele fez esse drama pra... Deixa eu ver O parquimento desse cara Ele tem 30 minutos ainda Ele tá nice Cadê a menininha? Garota Ela tá aqui, ó Sua gata tá... Ih, e aí? Má notícia, garota Boa Tá bom Tô só pegando teu pé A gata tá viva também Tá esperando a pizzaria Como você pôde? Mas eu tô tão feliz Vai lá, eles vão te devolver Só não Eles vão ter Eles vão ter que se ver comigo Obrigada Obrigada Beleza Fiz mais um bom job Para as pessoas A gente vai passando os carros aqui Tá quase acabando o dia já, velho Hum, pior que eu não vou conseguir Dar as 10 multas, né? Eu ia poder dobrar o orçamento Que triste, hein, mano? Opa Multa, 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 multa Estacionamento Emitido e distintivo Vambora Chama o guincho para esse cara Já são 4 da tarde Quase acabando meu dia, mano Então, eu precisava achar o... A loja de penhores É aqui, né? Deixa eu ver se... Opa, mais uma multa Beleza 9... Ah, 9 multas Falta uma, mano Eu preciso desse bônus de dinheiro, velho E aí, qual é seu guarda? Você vai ver só E aí? Vou ficar de olho em você, malandro Depois que vocês fizeram com o Mike Banha Mas não foi a gente O nosso negócio é legítimo Sempre certinho com a lei Bom, pelo menos com a polícia Os italianos disseram que foram vocês Aqueles chupa-talharinhos São um bando de mentirosos do caralho Eles botam a culpa na gente Para ficar de boa Os pretos que mataram ele Não os italianos Que foi? Você acha que a gente conhece Todo mano preto por aqui? Então é melhor descobrir quem foi Pelo seu próprio bem Não fazemos acordo com porcos Vai fazer comigo, seu merdinha E eu quase morri lá Se cuidem Então, eu ganhei umas notas, né? Como é que são essas notas? Alguém quer me ver no Ricky Eu esqueci que tinha alguém me inspirando no Ricky O problema é que eu não sei onde é que... Opa, aqui ó Nossa décima multa Vai, ué Inspirou o parquímetro Vambora, vambora Por que não multa? Ah, já passou o limite Então, beleza Ah, o que é esse cara? Não, puta, gente Eu não lembro onde é que é o Ricky, velho Deve ter jogado dois dias seguidos, mano Como eu intervalei um dia O que mais? Eu tinha algumas notas Alguém quer me ver no Ricky? Encontrar já desaparecidas Beleza Agora a gente precisa chegar lá no Ricky, mano Eu não lembro Copiado, central Voltando pra delegacia Ih, acabou meu dia de trabalho? Acho que acabou, hein? É, pelo menos na meta de multas eu bati, né? Tá bacana Só não encontrei com o tal do cara no Ricky A população da área está neutra Cumpri a minha cota de multas Perfeito Dobrei a minha cota de multas Mais 60 de dinheiro Ajudei aquela garotinha a encontrar a gata Fui até a cena do crime Preciso de 300 dólares de pensão em dois dias Recebi o meu pagamento Bom, deu 110 dólares Só de multa Eu vou conseguir pagar a pensão, né? Então tá bom já Acabou o dia Mano, só acabou o dia, velho É isso mesmo Ó, é o seguinte Eu vou parar esse vídeo por aqui, tá? Eu acho que um dia por vídeo tá bom Espero que vocês tenham gostado Como eu falei, a série continua Se vocês tacarem o dedo no like Se você não achou o primeiro episódio Volta aí no canal que tá aí Rosquinha, policial e tal Você vai ver o Elite Policial Muito obrigado por terem assistido Um beijinho nessas bundinhas maravilhosas de vocês Jogão Curti Quero mais Depois me falem Se vocês querem dois dias por vídeo Manda aí nos comentários, tá bom? Ou se um dia tá bom Que é bom que ele não cansa muito Até porque esses vídeos estão saindo de noite Vai de vocês Mas, queridos, um beijo Até a próxima E valeu!